Fala nisso, essa coisa de passar do excesso, de bagagem. Eu lembrei da história de uma mulher que queria aprender a surfar e ela era meia cheinha, meia gordinha, né? E ela ia com o marido, o marido dela era surfista, né? Ela ia com o marido pra praia e fazia... Meu amor, deixa eu surfar na sua prancha. Ele disse pra quê? Pra mostrar esse corpinho de máquina de lavar roupa em cima da prancha? Tu é doido, é? Vai quebrar a minha prancha. Mas, meu amor, deixa eu pegar a prancha, pelo menos pra poder dar uma nadada assim. Pega um jacaré na prancha. Tu é doido, é? Com esse corpinho de máquina de lavar roupa, tu vai subir na minha prancha? Não, o pessoal vai tudo olhar. Ó, máquina de lavar roupa em cima de uma prancha, eu não vou deixar, não. Meu amor, deixa. Não, eu não deixo. Já disse que eu não deixo. Aí ele ia lá, pegava as ondas, voltava. Quando ele voltou, ele olhou e disse... E aí? Ela disse, meu amor, passou um rapaz vendendo umas cangas aqui. Comprou uma canga daquela pra mim. Pra quê? Pra botar nesse corpinho de máquina de lavar roupa, é? Só, meu amor, para. Aí foram pra casa, chegaram em casa, ela fez a janta. Ele disse, e aí? Vamos botar essa máquina de lavar roupa pra trabalhar? Ela disse, não, meu filho, pra lavar um pedacinho de pano desse aí, a gente lava na mão mesmo. Vem, gente.